Oi gente, mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a poda das minhas plantas, a manutenção do pomar. Eu costumo fazer uma vez por ano em algumas cultíferas. Essa manutenção é necessária todo ano. Então, hoje eu resolvi estar mostrando para vocês como é que eu vou fazer aqui a poda de albunas. Essa daqui é o meu pé de vinho, mais conhecido como ata, para alguns nordestinos. No Piauí mesmo, a gente conhece como ata. E aqui ele está cheio de galhos, cheios de folhas secas. Eu vou estar fazendo uma limpeza aqui nesses galhos, até porque eu preciso de espaço no quintal também. Aí eu vou estar fazendo a manutenção aqui, a limpeza de galhos. Vou estar tirando esses galhos pequenos. Eu creio que seja mais chupões, galhos chupões que tiram energia de alguns galhos que vão frutificar. Alguns eu já tirei, está lá no chão. Já comecei antes de fazer o vídeo. Olha isso aqui. Ele está plantado no chão ali, no canteiro. A gente está tirando aqui esse vasinho. Vou estar mostrando melhor para vocês. Aqui eu não vou precisar de tesoura. Tiro bem fácil com a mão, esses galhos pequenininhos. Esse galho mais grosso, não é bom deixar para não ficar essas pontas no caule da planta. Daí depois eu vou estar mostrando para vocês só algumas podas que eu já fiz em algumas plantas. Para vocês verem o excesso que eu tirei de algumas plantas. Mais uma limpeza mesmo, das frutíferas que produziram. E depois eu vou mostrar para vocês a diferença de como ele vai ficar no começo do vídeo que eu mostrei. E depois após a poda. Tem esses galhos aqui. Vou botar descartando esses galhos pequenos. Está vendo? Está cheio de teia de aranha aqui. Vou botar descartando essas folhas aqui. Esses galhinhos. Está deixando mais só os galhos que eu acho que são necessários. Até para deixar a planta mais bonita. Você deixa ela muito cheia de galho. Termina ficando assombrando o centro dela. O que não é muito bom. Pode trazer aparecimento de pragas. Então isso não é legal. Depois eu vou estar fazendo também a poda do pé de atemoia. O pé de atemoia eu costumo fazer no finalzinho de agosto. Que é a época que ela vai começar a acordar a dormência. Ela não está em dormência ainda. Esse aqui também está em dormência. Ele não tem nenhum galho novo que está brotando. Olha só como ficou. Com essa poda que eu fiz. Eu ainda não terminei. Eu ainda vou estar reparando algumas coisas ainda. Tirando a ponta de alguns galhos também. Que é bom tirar as pontas. Para estar dando força para a planta. Depois está brotando em alguns galhos que vão produzir. Aqui também. Todos são galhos desnecessários. O galho fica totalmente limpinho. A aparência da planta fica outra. Aí todo ano eu faço essa poda. Até por falta de espaço também. Que você deixa ela crescer muito. Depois fica muito ruim. Porque fica atrapalhando o espaço aqui para a gente estar andando. Para estar passando. Aí eu tenho meu pé de pêssego que fica aqui do lado também. Andei fazendo umas podas nas pontas dos galhos. Ele já está dando flores. Já está começando a produzir. Colhas amarelas. Colhas secas. Muitos galhos pequenos nas pontas também. Que não é necessário a gente estar deixando. Olha só como ele ficou agora. Pise uma poda nessa ponta aqui. E aqui eu vou estar tirando essa ponta também. Muitos galhos em excesso temendo atrapalhando a planta. Tirando a força dela produzir. Levar a produção para os galhos que vão florir. Então ela não produziu ano passado essa planta. Mas eu creio que foi por causa do inverno intenso. Que no ano passado teve muito frio. Muito frio mesmo. Vamos ver só como que ela está. Está vendo? Cortei as pontas de alguns galhos. Deixei apenas algumas folhas nas pontas. Eu não sei se essa poda é a certa de se fazer. Mas assim. De acordo com um pouco que eu vejo os amigos mostrando. Alguns o acompanham. Aqui eu já tirei. Já deixei juntinho aqui. Como está mostrando para vocês. Se não for muito currido o vídeo. Mas aqui é a laranjinha que encanto. Não sei para vocês que estava cheia de frutinha. Eu já colhi as frutinhas. Já fiz aí a poda de manutenção nela. Aqui são algumas folhas que eu tirei do pé de araçá vermelho. Ele ainda não produziu. Espero que esse ano ele venha produzir. Ele está bem grande. Aqui já é uma poda que eu fiz radical no pé de romã. Está até com florzinhos galhos. Aqui já são os de jabuticaba. Que eu fiz uma poda aí também. Para estar mais livre aí de pragas. Tive um jabuticaba que estava com pragas. Está bem mais parejado. Lá já está com frutinha também. E o meu pé de abacate. Abacate abocado. Cheio de fundas. Está sempre cheio de abelhas. Eu não imaginava que ia ficar tão cheio de abelhas. Aqui o pé de romã. Mostrando para vocês. Aqui depois que eu fiz a poda. E se eu for mostrar a poda. Fazendo a poda para vocês. Vai ficar muito longo o vídeo. Mas ó. Está vendo? Uma poda radical que eu fiz nele. Até porque estava muito feio. Os galhos vão tudo. Cheio de espinho. Aqui é o meu pé de acerola que eu fiz de semente também. Eu fiz uma poda nele nas pontas. Por dentro. Estava cheio de abelhas por dentro. Aqui já são os galhos secos do meu pé de gabiroba. Ó. Meu pé de gabiroba é assim ó. A folha dele. Ele está cheio de folhagens novas. Está brotando folhagens novas. Tomara que ele venha produzir também. Ele ainda não produziu. Olha só como que ele está. Cheio de folhagens novas. Aqui ó. Está vendo? Está bem grandão. Ele não é pequeno. Ele é uma árvore. É. Está vendo aqui o caldo dele. Ó. É. Já é uma árvore mais velha. Já não é tão novinho não. Os galhos que eu tirei dele. Bem secos mesmo. Esse aqui já é o de... Ai. Esqueci. O de abio roxo. Eu tirei alguns mesmo. Só porque estava feio. Algumas pontas dele. Mas ele não tinha muita coisa para fazer nele não. A copa dele está bonita. Está bem formado. Aqui já são os galhos que eu retirei. Do meu pé de graviola. Essa graviola é uma graviola de semente. E ela ficou toda judiada devido ao frio. O frio que no início desse ano. Daí olha como que está a folhagem dele ó. Brotou essa folhagem e ele estava com caule aqui embaixo. Cheio, cheio de galhos secos. Aqui já é o abio amarelo. Também tirei só as folhas dele. Já faz um tempo. Só estou mostrando mesmo para atualizar ele. Para vocês verem como que ele está com folhagens novas. Também é uma árvore já grande. Já comprei ele grandão. E aí para finalizar aqui ó. Minha amora Miura. Foi dela que eu fiz aquela muda lá que eu mostrei para vocês. Aqui eu vou mostrar para finalizar o vídeo né. É uma pequena colheita que eu fiz de coentro. Esses coentros nasceram aqui. Eu jogando semente. Porque eu barri no chão e tinha sementes. Eu fui jogando, fui jogando. E olha só como que ficou os vasos. Tudo cheio, lotado de coentro. Não sei se foi a adubação. Mas está cheio, cheio de coentro aqui no canteiro. Os vasos da frente também está cheio de coentro. Daí eu vou estar realizando aqui a... Eu vou estar tirando aqui os coentros né. Fazendo essa colheita aqui para tirar. Vou estar tendo que doar até alguns também. Para algumas amigas. Para estar limpando o espaço aqui. Para depois estar adubando. Porque um pouco da adubação vai para eles né. Então rouba um pouco da... Dos nutrientes que é para ser para planta. Que é a planta do vaso né. Que seria o meu pé de mexerica polcão. Não tem muito, muito mesmo coentro. Alguns até nem desenvolveram. Porque... Porque estão muito juntos né. As sementes foram jogadas. Não foram plantadas. Mas olha só. Quanto coentro que tem aqui. Eu vou estar doando. Depois eu vou estar colhendo aqueles tomates. Que eu mostrei para vocês. Eles já maduraram. Vou estar colhendo eles também. Para estar finalizando o vídeo para vocês verem. Já agradeço a todos que assistiram o meu vídeo até aqui. Tá bom? Obrigada. Olha o quanto que deu. Deu muito, muito mesmo. Aqui são os tomates. Eles maduraram. Eu deixei eles madurarem para ficar bonito. Depois para estar colhendo. Olha o tanto que já tem aqui verde para colher. E olha os que estão desenvolvendo. Meu pezinho de pitanga. Cheinho de pitanga também. Olha como está lindo. Tira para as fringas. Mais de pitanga. Olha como está. Aqui está ali. Foi um tapão. Tirei os pinotados. Estimando. Mais de pitanga. Olha como está. Olo é que tem aqui. É um tapão. Mais um tapão. Então, é isso que eu queria estar mostrando pra vocês, tá bom? Agradeço a todos que assistiram aí no vídeo, tá bom? A manutenção que eu fiz no pomar, agradeço a todos, um beijo e até a próxima.